Música É uma noite muito feliz pra gente, família reunida, todos os colaboradores. É muito especial pra gente estar podendo compartilhar isso com essas pessoas e poder dar os parabéns pro pai, pro Beto, de 40 anos de uma história que cada dia a gente aprende mais com ele. Música Muito especial e eu resumiria numa palavra que seria gratidão. Gratidão pelo aprendizado, pelo exemplo de vida e a oportunidade que temos ao lado de nosso pai de conduzir os negócios de forma muito profissional, com qualidade e procurarmos sermos exemplo de excelência do que o cliente procura. Qualidade. Música Eu imaginava alguma coisa muito simples e se tornou uma coisa pra mim grandiosa pessoalmente e profissionalmente. Pessoalmente pela família, que é fundamental e é tudo. pra mim é tudo e a minha realização profissional. Eu quero que Deus me abençoe e que eu consiga continuar fazendo aquilo que eu fiz até hoje. Ter uma família maravilhosa, saúde, paz, harmonia e poder trabalhar construindo alguma coisa para a sociedade e para todos. Música 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 Música